É isso aí, gente, vamos dar mais um Fala Terracios. E hoje eu vou falar da série Faz Me Rir, exatamente. É uma série francesa que conta a história de quatro amigos que são comediantes e participam de um clube de stand-up. E cada um ali, a sua maneira, tenta ali crescer nessa profissão, ser famoso para ganhar a vida só fazendo comédia ou só fazendo stand-up. Bom, nós temos quatro amigos. Então, nós temos a Asha, que vai ali crescendo, ela vai demonstrando certas coisas, certas habilidades. Então, ela tem um agente e ela vai crescendo como comediante até chegar ali num grande teatro na França. Bom, temos o Nesir, que também vai no mesmo caminho, mas ele ali tem o pai, tem que cuidar, ele trabalha de entregador de comida, então tem as dívidas para pagar, né? Então, em uma hora ele fica em dúvida se ele deve continuar sendo um comediante ou se ele deve pegar um emprego fixo para pagar as dívidas dele e do pai. Temos o Brink, que basicamente é o sócio lá da irmã do clube, onde eles participam. Mas ele no início está bem, mas depois ele cai, não é um bom comediante, ele começa a perder as coisas, se perder. Depois ele volta aos poucos, né? Engrenar, até que no final acontece algo, que eu não vou colar, colar não, não vou falar, para não dar spoiler. E nós temos a Apolene, 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 é um negócio assim, é um nome de gente francesa do cacete. A Apolene, para lembrar. Ela é rica, mas ela quer ali ser uma comediante, então ela engana a mãe, né? Ela vai para a faculdade, mas às vezes ela não vai, ela acaba colando na prova, acaba ali tendo mil problemas na faculdade, mas ela esconde tudo da mãe. É claro que em dado momento a mãe acaba descobrindo. E aí nós temos outros desenvolvimentos, e Apolene, na verdade, quer ser uma comediante, e ela acaba se envolvendo com o Nezir, Nezir tenta ajudar ela, assim como Nezir também tenta ajudar o Blinky, ou seja, ele escreve o que ele vai falar, e as coisas vão mudando. O que a série mostra mesmo é a vida de cada um, né? A Aisha, ela tem um problema com o marido, porque ela faz uma piada com relação ao marido, mas ele não sabia, então dá uns probleminhas, né? O que essa série mostra basicamente? A luta de cada um para ali vencer como comediante. E como é um stand-up, ou seja, muita gente acha que o stand-up é a pessoa chega lá e é um improviso total. Não é. Eles fazem um roteiro, eles se preparam, eles observam a vida deles e dos outros para depois contar a piada, chegar no palco e contar a piada. Então tem toda essa estrutura que mostra para nós como é a vida de um comediante, né? E aí, nesse caso, não tão famosos. Ao final, algumas coisas acontecem, e deixa apenas um ganchinho ali, que talvez haja uma segunda temporada. São só seis episódios, né? É fácil de ver, né? É lógico que ali tem que prestar bastante atenção. As piadas, quando a gente ouve, para nós não é tão engraçada, é uma coisa meio estranha. Parece uma coisa normal, parece que está contando uma história que não tem algum sentido de dar risada. Mas, na história lá, eles acabam dando risada, porque mexem com a sociedade francesa, então é aquilo. É o comediante que tem que saber exatamente como contar a piada, ser bem detalhista, ou seja, fazer qualquer piada chegue ao público e ele se identifique. Então, principalmente, é isso que essa série mostra. Então vale a pena aí, para quem está tentando ser comediante, principalmente de stand-up, dar uma olhadinha nessa série, para ver como vai ser todo esse processo que não é fácil, todos lá têm que trabalhar de outra coisa, têm que se desdobrar em muitas outras coisas, e, no dado momento, fazer o seu stand-up. É isso aí, gente. Fiquem conosco, o da série da Netflix, deixe seu like e estaremos de volta a qualquer momento com mais o quê? Fala, Terráqueos!